Muito Pensamento Positivo Tá assistindo o que aí, Adriano? Eu tô assistindo aqui a edição de Leopoldo Porque na verdade Leopoldo Tá tentando tirar um quarto com o primeiro lugar, sabe? Ah, entendi, né? Resultado final Primeiro lugar S10 Monstruário Adriano Segundo Tritas Fumaceira Colocou, o quarto é ele Ficar também seria bom Parou em algum lugar aí, comandante Ó, comandante, o cara vai se esconder Saudações a todo mundo que acompanha o Dirigir dos Sonhos Hoje a gente tá num rally em Garanhuns Rodamos quase 300, quase 400 km, né, Rodrigão? Quase 400 Tô com o Rodrigão E Adriano, deixa eu ver aqui Adriano E aí? O proprietário da máquina do último desafio S10 Monstruário Por que é o Monstruário, Adriano? É a inveja de Leopoldo A oposição sempre tem inveja quando um carro tá à frente O bom que a Adriano não gosta da brincadeira Bom, resumido É o seguinte Hoje é dia de rally Só que eu vim dar um suporte aqui A dupla Adriano e o Rodrigo Que eles tão correndo na categoria light Eu vou ouvir de Zaquinha aqui Só orientando, dando aquele espetáculo Pra atrapalhar, pra ajudar, não Segue acompanhando Vou tentar aqui passar dicas de navegação As aventuras O que vai acontecer Sempre acontece coisa boa no rally Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Porque esses conteúdos tem de tudo aqui Tem de rally Desafio em Duna Tem avaliação de carro Tem hot lab Tem de tudo Então se inscreve Rodrigão tá aqui Pareando o relógio da organização Com a nossa navegação E depois ele vai fazer o ajuste fino Bora, Rodrigo Dá aula aí Dá aula aí, viu Faz feio não Porque se fizer feio Vai ao vivo Pronto No olho Tá um pouquinho Adiantado Foi Beleza Por que que faz isso, Rodrigo? Pra Nos pontos de controle A gente passar certinho No tempo que a gente tem que fazer Já que é regularidade O relógio tem que bater Com a quilometragem Que a gente tá fazendo O relógio da organização Exatamente Porque muita gente esquece De fazer esse detalhe E usa o relógio Esse aqui é o relógio Que a organização divulga E usa o relógio Do próprio aparelho Que geralmente é via internet Alguma coisa do tipo Mas não bate Nunca bate Então Sempre faça isso E aí, expectativa pro Rally? Muito boa Vamos ver Vamos ver Tentar pegar o pod Estudou a planilha? Mais ou menos Já começou Eu quero de terceiro pra cima Vamos lá Vamos tentar Se não for Eu vou ficar muito chateado Eu vou ficar triste Eu quero de terceiro pra cima De terceiro pra cima Não vai ser feliz não A gente vai ligar Aproximadamente de 8h50 Agora ainda são 8h18 Tem tempo Então dá pra mostrar Bastante coisa pra vocês Pro piloto Ele tem essas informações aqui O que é isso? Que é o tempo Que a gente tá No caso Adiantado 54h Certo? O odômetro Da prova Que a gente vai zerar ainda Quando chegar lá No ponto de largada Deslocamento Que indica Que vai ter um deslocamento A próxima da planilha É um deslocamento Velocidade atual Velocidade do próximo trecho Regressiva Para o próximo trecho A tulipra Que fica aqui Pro piloto Ela é resumida Só com o odômetro Que é a que tem que bater O odômetro Que a referência é essa Vai andando Quando chega aqui Aí troca de tulipa E essa é a tulipa Que a gente tanto fala Pra navegação Então o piloto Só precisa disso Essa barrinha gráfica Aqui é pra sinalizar Se ele tá adiantado Ou atrasado Então ele tem que andar aqui Sempre no verdinho Se ele andar no verdinho Opa Quebra não, Rodrigo É sinal que vai dar certo Esse vídeo Vai tá carregado De personalidades O que que tá acontecendo Com você? Ela tá limitando o giro Olha quem tá aqui Vai subir hoje Se tiver subida Vai dar certo Como é que tá? Aqui não tem subida não Aqui é regularidade Ah tá Mas se tiver uma subidinha No rali É só atalar um pouquinho Se a gente falar resolve Tirou o limitador aí Da bicha? Tirei não Mas Não vai sair parado não Não vai sair parado não Complicou Aí só tem um pequeno problema Se tiver que usar A caixa de transmissão Aí Vai estralar? Tá bom Mentira Tá bom O problema era com o Jimny Agora eu tô vendo Que é com o Triton E eu tô lascado Tchau Tô dizendo que esse vídeo Tá carregado de personalidade Epa, peraí Que pegou uma roga tossida aqui Não é que eu passei aqui O bicho Goco Mandou lembrança Bora Esse vídeo aqui Tá carregado de personalidade E aí Tu lembra desse barulho, Júlia? Tu lembra, não lembra? Lembra, lembra, lembra Como é que tá a caixa De transferência aí do troller? Não, esse daqui tá zero Tá zero A da Triton tá em reforma Semana que vem ela volta ativa também É boa reforma mesmo Porque a bicha Semana passada foi segundo lugar Lá no Brasil, né? Ah, é, mesmo com a corrente estralando E hoje vamos pra outro pódio, né? Manda um abraço pra Leopolde aí, vai Tá bom Cadê você, Leopolde? Vá algum lugar aí, comandante Vá comandante O cara vai se esconder Lá não tô na coitão vi, não, foi Cadê é indestrutível, né? É indestrutível Olha, hoje você Hoje ia ter cinco carros da turismo Você ia ficar em quinto dos cinco, pô Ih, 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 ih Não ia ser um pódio, mas Não vou dizer nada não Respeita que o navegador dele sou eu E não tô desmoralizado ainda não, viu? Mas essa é uma boa colocação pra ele Não, quinto não Eu ia ser lá pra primeiro lugar Tchau Bora fazer aquele tour tradicional Dos competidores Da briga, da rixa Olha aqui quem tá Chegando, chegando, chegando TR4 Máquina Já tá no pneuzinho Pneuzinho Mood Tudo certo Pela primeira vez Estou vendo uma Duster no Rally Olha aí Uma Duster, rapaz Que coisa interessante Pior que essa daqui Nem 4x4 é Máquina das máquinas Suzuki na área Isso aqui é máquina Vitara Sucesso Vamos filmar aqui pra dar aquela posição psicológica Ó, o marido e mulher ali Vamos brincar Seu Vitarazinho Olha lá Boa sorte, gente Boa sorte 4x2 ou 4x4? 2x2 4x2 Tá corajoso Otimista Terceira ali Aí tá certo Parabéns aí Boa prova, viu? Porém a vida é uma caixinha de surpresa E numa bela manhã de sol E aí nós vamos Olha o Marcos Isso aqui é bruto Isso aqui andou com a gente É bruta Curiosidade Curiosidade Por que é mostruário? Se você reparar Lá tá cachorro na frente Bagageiro em cima Esnoque Suspensão aqui Preparada Roda Pneu Amigo Isso aqui é um mostruário de personalização E eu vou sair da chuva Porque tá chovendo muito Tchau Vamos pro carro Vem de zaquinha aqui Pra atrapalhar Pra ajudar 368 Ela baixa de novo 368 Ela baixa pra 30 Vai seguir reto Baixou pra 30 Tchau Deve uns erros, mas... Erro nada. O que foi que aconteceu, Rodrigo? Não sei. Adriano, o que foi que aconteceu ali, Adriano? Pra você estar nervoso, tá? Fica a terceira não. Ei, Duster. Errou, hein? Bora, Duster. Essa é a primeira, dá de pé. Vê o tempo aí. O tempo que der pra sair, é hora de sair. Velocidade é 27. Três segundos, três segundos aí. Eu vou sair com cinco, que é pra poder botar velocidade é 27. O novo vai cair pra 21. Ah, eu vou. Olha o tanto que eu perdi aqui. Eu vou pra sair da onda. 50. E agora? Vai reto, vai reto, vai reto. Reto. 21. E agora? 21 de média. Seguro e vai reto. Só reto, só reto, só reto. Vai, continua a 21, vai. Aí vai zero a ordem, de novo. 50. Em 211, tu vai ter um cotovelo à esquerda, tá? Meu amigo, é difícil, viu? Ele tá fora de rumo. Quanto? 799, você vai pra 9 km. E ele vai? Olha lá a traseira dele, pessoal. Pra entrar aqui, né? Pra você ficar com a nossa eleição. Era obrigatório, todo mundo usava a raiva. Tem uma frequência, pô, no raiva aí. Vai! Não tem. Alguém sabe se ficar com a raiva aí? Aí, 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 aí. Eu entro aqui? Não. 8, 4, 3. Não. Essa abatação é nova. Velocidade de 9 agora. 8, 4, 3. Tu vai entrar à direita. Vai entrar à direita e a velocidade só pra 19. De que não devemos desistir tão fácil. Mas a vida... A vida é uma caixinha de surpresas. Estou feliz e contente. O problema é que o clube da Duster resolveu vir aqui hoje também. Ó, clube da Duster, a raiva de vocês é com o Leopoldo Teixeira. Eu não tenho problema nenhum. Eu sou apoiador de Marcelo, o Moto Planilha lá. O Moto Planilha. Sabe o que foi isso? Foi porque no anúncio lá da Trioblazer, Leopoldo colocou lá. Aceito Suzuki, Vitara, menos Duster. E causou intriga, causou raiva. Você que não acompanha, se inscreve no canal que você vai entender. A família toda, hein? Mas, rapaz, colocaram a mamãe pra pilotar. Quem é o navega? Quem é o navega? Papai? Isso. Ele também é navegador? Tá navegando bem, papai e mamãe aí? Como é que estão? Então não, erraram? Eu não acredito não. A culpa é de quem? Do navegador ou do piloto? Ei, papai. Eu não acredito nisso não, papai. Errado, errado. Meu Deus. O importante é isso, né? O importante é brincar. O importante é brincar, né? Tá certíssimo. E família ainda mais. Valeu. Rapaz, deixa eu dizer uma coisa pra todos. Vocês estão se baseando na gente, né? Tenho certeza que vocês estão fazendo isso. Rapaz, eu não sei se é negócio, não. Não, viu? Organizando. Parada, estratégica pra lavar o carro, né? Paradinha pra gente testar o equipamento novo. Agora os espectadores começam a entender por que que é S10 mostruário, ó. Tá vendo? Não tem uma caixa d'água ali em cima que não dá nem pra ver. Aí, ó. Vai, menino. Vai lavar o carro inteiro. Testado. Detail. Tá igual a indestrutiva. Esse é detail. Esse é alisamento, carinho. Não é igual indestrutivo, não. Acaba o meu carro, não. Pelo amor de Deus. Igual a indestrutiva, não. Não fiz nada contra você. Sabe caramba no carro. Tá, eu tô de abrigo. Não, eu retiro o que eu disse pra não causar intriga. Ó, ela tá toda inteira. Não tem ferrugem, não. Aí, nesse livro, não tem ferrugem, não. Rapaz, aquilo ali não é ferrugem, não. Não, ali é parte do carro, já. É parte do carro. É parte integrante. A vida é uma caixinha de surpresas. Parabéns senhores, terminou o rali, agora é só ir para casa, almoçar, e aí vai dar pódio? Não sei, a Duster atrapalhou, acho que o nome desse rali eu já estou vendo, é o nome dos atrapalhados, porque foi Duster, foi caminhão, foi carro na frente, peru, foi boa, foi boa Olha Julião, acho que o mais inusitado aqui nesse desafio foi ser atrapalhado pelos amigos de Leopoldo, que ficaram tentando conversar com o Leopoldo Teixeira e faziam Leopoldo, só tem amigo teu aqui Meu filho Meu filho Meu filho É bora, é bora Adriano Tá nervoso? Vamos lá, tô nervoso também Adriano, o oitavo lugar, perdeu só 318 gols, Adriano Aproveitado meu, por isso tudo é grande, preocupado, a gente perdeu 109 Em quinto lugar, com 109 gols perdidos, Adriano e Rodrigo Luna Aeeeeee, eu falei hein É pódio, é pódio, pelo menos é pódio Quinto lugar, pelo menos é pódio, subiu Eu tenho certeza de quem foi o culpado viu A Duster Aê Duster Errou hein Descobri porque você ficou em segundo Oi Descobri porque você ficou em segundo Porque eu ganhei dos outros Quantos participantes tinha? E tu ficou em qual posição? E tu ficou em segundo O que aconteceu com o quarto? Quebrou Não, o Marcelo quebrou Toma vergonha da cara Tu toma vergonha Cês dois tão fodas Vem Tem outra coisa viu Importante O quarto quebrou E não foi Pedro que mexeu Aeeeeee Foi bom, foi bom Aeeeeee Pedro não quebrou Aeeeeee Aeeeeee Eu disse no inicio do vídeo Que de terceiro pra cima A responsabilidade era minha De terceiro pra trás A responsabilidade é desse Não, pera aí A responsabilidade foi de quem? Vai, explica aí A responsabilidade? Meu navegador O que? É o clube da? O Duster Vem do Duster em 2013 4x4 Eu quero agradecer ao Duster Por ter segurado aí De 2 a 3 minutos O essencial Sem ela a gente não tinha esse lugar Brincadeiras à parte Vamos explicar o que houve No meio do caminho Uma Duster atrasada 2 minutos Ficou na nossa frente Segurando 2, 3, 4 segundos Já chegou a segurar 8 segundos Na soma total A gente fez 109 pontos Nessa parte da Duster A hipótese Foram uns 40 pontos Perdidos A gente já chegou Primeiro Dificilmente Chegando O pessoal ganhou aí 50 pontos Foram 50 PCs 50 PCs que significa 50 pontos de aflições 52 se eu não me engano Eles zeraram boa parte da prova E fica difícil você competir Porque os caras estão bem afiados Mas foi muito bom o resultado Porque 109 pontos Também não é uma média ruim E ainda teve um lance da Duster Que a gente atrasou Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Deste conteúdo É uma forma de brincadeira É trazer essa experiência De Rally de regularidade Rally de regularidade Lembrando que você pode participar Com qualquer carro 51 Duster aqui 4x2 Se você quiser participar Entre em contato Com o pessoal do Rally PE Vai lá falar com eles Que eles organizam aqui Na região do Pernambuco Pra saber se vai em Garanhuns Mas vão existir outras edições Acho que a próxima edição Vai ser mais perto de Recife Então aproveita Se você quiser participar Então mais é isso Valeu todo mundo que acompanha Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações Pra gente estar continuando Sempre gerando conteúdo por cá Valeu e fui! E aí